Música Levanta fogo, olha o novo que começa a despedir Reivindicamos uma política que tenha critérios, diretrizes para uma justa indenização das populações um justo reassentamento que contemple a toda a diversidade dos atingidos Não basta ter uma política se não tem uma responsabilidade do Estado para com essa população Então nós reivindicamos um órgão do Estado que seja responsável para a aplicação dessa política Além da política, além de um órgão do Estado, nós estamos reivindicando que seja criado um fundo de recursos públicos que contemple as pautas das populações atingidas e garanta tanto o pagamento da dívida social histórica que o Estado tem com os atingidos, bem como o desenvolvimento das comunidades ameaçadas e atingidas Nós precisamos no Brasil fazer justiça e o Estado nos deve isso através do setor elétrico brasileiro Hoje, grande parte é controlado pela iniciativa privada e que é quem deve compor esse fundo financeiro para bancar o tratamento de uma política adequada às populações atingidas É o povo organizado para o sonho transformar Com firmeza e alegria e sorriso em cada olhar Levanta fogo, olha o novo que começa a despertar É a força e a beleza do projeto popular Levanta fogo, olha o novo que começa a despertar É a força e a beleza do projeto popular E aí E aí